TV Câmara informa. Cachorro quente, refrigerante, algodão doce, sorvete, bolo, festa para crianças, dedicação de gente grande. Neste clima de brincadeira e muito trabalho, no último domingo, pelo quinto ano consecutivo, as crianças do Jardim Toffoli puderam comemorar o dia delas. A festa, já tradicional, acontece graças à iniciativa da comerciante e moradora do bairro Neuza Gomes. Segundo ela, a carência da comunidade e a vontade de proporcionar aos pequenos um dia das crianças para lá de especial a levou buscar recursos junto aos amigos para a realização da festa. A gente começou com uma pequena quantidade de crianças que eles passavam aí. E aí a gente começou, sabe, fazer esse trabalho, né, de fazer os ofícios. Nem todo mundo confiava na gente, né, que realmente seria para as criançadas. Hoje está aí esse projeto lindo que a gente está, né, todo dia das crianças. A cada dia eu acho melhorar, né, na quantidade de brinquedos. O bolo nem precisa que está aí, porque é tudo a comunidade, né, a participação foi só a comunidade. No primeiro ano, com poucas doações, mas muita determinação, cerca de 80 crianças foram presenteadas com doces e brinquedos. Este ano já foram quase 300. Comecei com 80 e poucas crianças e agora com 300 e poucos ninguém esperava. Não para mais, é daqui para mais. Não, não vai parar. O trabalho para garantir que a rua e o dia se transformem em um verdadeiro momento infantil começa cedo. O molho para o cachorro quente, a separação dos presentes, a montagem dos brinquedos e dá-lhe água na piscina. Para os voluntários, uma doação que vale a pena. Eu gosto de participar, né, não é a primeira festa que a gente participa, é a terceira festa já, né. A gente está aqui para ajudar mesmo. Como eu não tive quando criança, eu faço pelas crianças e fico contente, fico feliz por isso. Tem que estar todo mundo envolvido, a comunidade inteira, senão não sai a festa. O trabalho também começa cedo para o confeiteiro Leandro Guerra, que há três anos doa seu tempo para a festa. Este ano, um bolo de dois metros de comprimento, coberto com glacê e doces, foi preparado desde a madrugada. Ao todo, nove horas de trabalho. Para ele, um ato de amor que não tem preço. Compensa, é satisfatório, porque são para criança. Você chega lá, a criançada pula, brinca, fica feliz, a hora que vê o bolo, todo mundo endói. É, esse é meu, tem os funcionários que trabalham, mas esse eu faço desde os pandeló, recheio, acabamento, é eu que faço esse. Não entra nem na linha de produção, é só eu que faço isso aí. Não é o primeiro ano que a gente faz, já são alguns anos que a gente colabora, não só com eles lá embaixo, com outros, pessoal também. E vai ser sempre assim, enquanto a gente puder, a gente vai estar colaborando. É só de dedicar mesmo a atenção, um tempo ali, já é o suficiente. É pouco, não precisa de muito, não. Até o transporte do bolo da padaria até a festa, requer dedicação e muito cuidado. Mas a recompensa logo vem. O projeto, denominado Comunidade em Ação, já é uma realidade. Uma semente que foi plantada por dona Neuza e que deve gerar frutos através de seus filhos e dos voluntários. Comunidade em Ação. Por quê? Porque aqui a gente, a comunidade se reúne, entendeu? Então, cada um, tem mãe que não pode trazer nada, mas chega com um pacote de pirulito, nossa. Ai, dona Neuza, você está ajudando, fica em paz, entendeu? E é assim. A gente abraçou a causa com a minha mãe, que sempre, ela foi a pioneira desse evento e hoje os filhos estão juntos com ela. A gente tem bastante colega que está fortemente com a gente e só tem a agradecer muito a minha mãe e o evento que a gente está fazendo. E é muito gratificante para a gente se envolver, sabe? Todo ano a gente se envolve mesmo e a gente vai de cabeça. As crianças também, né? Porque é tão gostoso ver eles todos felizes. É gostoso, né? A alegria da criançada, a gente se diverte também, sabe? A gente fica, assim, reúne toda a família num dia que todo mundo está reunido também, porque todo mundo tem as suas coisas para fazer. Então, é uma sementinha que ela plantou e vai se estender por muito tempo. A gratificação de ver as crianças sorrindo, de ver o sorrisinho no rosto delas e eu acho que é isso que faz a gente sair de dentro de casa e falar assim, não, vamos trabalhar todo mundo junto. A gratificação de ver o sorrisinho no rosto. A gratificação de ver o sorrisinho no rosto.